oi 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 falei gente né então ver a chuva aqui quer chover né como pode ver aqui minha cidade de contou ver já sopra um pouco lá em cima aí mas não é vento né como está vendo a minha cidade aqui como que tá pessoal tá soprando muito a chuva aqui né só eu vou tirar meu telefone tá molhar né só é tão ver oi 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 oi